Nós preparamos desde o ano passado desenvolvendo o projeto da formatura e aí com a ajuda da Secretaria de Educação, da Administração, nós conseguimos as becas e o nosso objetivo era conseguir para todos os alunos, para todos participarem independente da situação financeira ou não. Quem tem condições colabora, quem não tem participa também. Que o nosso objetivo é incluir todos. Cinco anos, junto com esses alunos, a gente pensou em fazer essa formatura porque termina um ciclo, que é o Ensino Fundamental 1, que daí eles vão para o Ensino Fundamental 2, que vão para a escola Itrio Correia. Então, como a gente vive com eles esse tempo, é uma vida. Há cinco anos conosco, a gente vê eles entram na escola tão pequenininhos, com seis anos, e saem após cinco anos. Então, o nosso objetivo é estar trabalhando com eles e para realizar a participação da família com a escola, que é o nosso maior objetivo, estar inserindo a família com a escola, para eles sentirem mais acolhidos e participarem mais da vida escolar do seu filho. Sem contar que em momentos como esse, ficam gravados na memória dessas crianças. Sim, com certeza. Eles lembram até do professor do primeiro aninho. A gente até gostaria que todos os professores participassem, mas é difícil, porque já estão em outros lugares, tem professores que não existem, mas nós convidamos os professores do ano anterior para estar participando conosco, os professores deles. E aí a gente segue com o evento, e graças a Deus eu espero que tenha êxito como do ano passado. Aí fica a nossa gratidão aos nossos colaboradores, aos administradores, aos nossos gestores, Claudinei, professor Claudinei, que passou também por essa etapa, a doutora Angelita, nossa vice-prefeita, em especial a secretária de Educação, que não mede esforço para estar contribuindo para que esse evento acontecesse. Principalmente a colaboração dos pais, e alguns colaboradores que sempre têm nos ajudado nos nossos eventos. O nosso muito obrigado e grata por tudo que está acontecendo na nossa educação.